Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 32 anos e hoje eu vou falar sobre esse clareador de Nivea maravilhoso que tá sendo uma versão nova, já tem várias resenhas aqui no canal dessa linha de Nivea, vou explicar tudo pra vocês, então vamos começar. Galera, quero começar falando que não fiz nunca propaganda de Nivea, nem aqui no site, nem em nenhuma outra rede social, nunca recebi nada de Nivea, mas eu tô sempre falando dessa linha de Nivea aqui nas minhas redes sociais, nos meus grupos, que eu realmente amo essa linha e eu criei aqui o canal, criei minhas redes pra dar dica boa de coisa que funciona comigo pra todo mundo, independente do preço, independente se me pagar, se não me pagar, eu quero, né, compartilhar aí meu conhecimento com vocês, então eu sempre indico, a pessoa pergunta assim, ah, quero coisa pra melhorar melasma, mancha de acne, uniformizar pele e iluminar pele, mancha de sol, eu sempre indico a linha Lúmino 630 de Nivea, por quê? Começando que a Nivea, ela tem essa coisa, assim, na maioria das pessoas, né, que é uma marca baratinha, que é uma marca muito simples, que não tem ingredientes bons, até porque teve bastante daquele terrorismo, né, falando que ela tinha azul de Nivea não prestava, hoje em dia ela já presta, enfim, são esses virais da internet, né, mas assim, galera, a Nivea é de um grupo alemão, bilionário, super antigo, com muito dinheiro, que pesquisa muita coisa, descobre muita coisa e faz patente, quando um grupo faz a patente de alguma coisa, nenhuma outra empresa pode usar, só as marcas daquele grupo, então o grupo dono da Nivea descobriu o ingrediente clareador que clareia pele sem precisar de ácidos, então o novo ingrediente clareador que clareia pele sem precisar de ácidos, ela patenteou e só as marcas que ela é dona podem usar, nenhuma outra marca pode, então quem usa muito esse ingrediente há muitos anos? A Eucerin, que a Eucerin é do mesmo grupo da Nivea, então Eucerin tem aquela linha anti-pigment, que é uma linha já mais antiga, super conhecida, né, que a galera ama, que tem o ingrediente clareador, e esse grupo resolveu lançar agora na Nivea, então a Nivea tem o mesmo ingrediente clareador, Deucerin anti-pigment, claro, que cada um ali vai estar combinado com outros ingredientes, com uma textura, com uma embalagem, mas o ingrediente clareador é o mesmo, Deucerin anti-pigment e de Nivea 630, então assim, tem que acabar com esse preconceito, a gente tem que ter conhecimento e não ficar falando bobagens ou seguindo aí, né, a ideia de pessoas erradas, aqui no canal eu sempre falo, eu vou dar dica de produto de 20, 50 reais, de mil reais, de todos os preços de todas as marcas, desde que sejam produtos bons, que eu usei, que deu certo, eu falo pra vocês, então eu sempre falo, melhor linha clareadora não é uma linha de mil reais, é a linha Nivea 630, que lá nos meus grupos eu já postei assim, ó, por 50 reais, então se você quiser comprar pelos melhores preços, aqui embaixo vai ter o link dos meus grupos, vai ter o link do meu Insta, vai ter o link pra você comprar esse e vários produtos dessa linha, uma linha de lugares confiáveis e com bom preço, então sempre olhem aqui no comentário fixado. Mas aqui no canal já tem resenha de vários produtos da linha 630, eu sempre falo assim pra galera, ó, você pode comprar qualquer produto da linha 630, o que você achar que você vai mais gostar da textura, do modo de uso, mas você tem que usar duas vezes por dia, porque os estudos clareadores dessa linha foram realizados usando duas vezes por dia, então de manhã e à noite, e aqui no canal tem resenha de vários, tudo que foi escrito Nivea 630 é o mesmo ingrediente clareador, então você pode combinar, você pode comprar o que você preferir. Aqui no canal já tem resenha do creme noturno, já tem resenha do serum com FPS, do serum sem FPS, já tem resenha do protetor solar, enfim, vai ter resenha do de corpo, agora também tem a versão pro corpo, em óleo, em creme, então se você tem mancha no corpo, já tem também, vou deixar o link de tudo aqui embaixo, tá? Mas a resenha de hoje é dessa versão, que aqui é vermelhinho, ó, que é a versão anti-sinais, e essa versão é a versão mais hidratante, então se você tem a pele mais seca, que é uma coisa mais hidratante, você vai gostar mais desse. Se você quer uma coisa mais levinha, compra o que é dourado aqui, que é a versão tradicional, mas também vai ter a versão que aqui é verdinha, que ela é pra pele com acne, vai ter ácido salicílico pra ajudar nessa acne, e vai ter textura gel, mas teve alguns seguidores que falaram que dá uma esfarelada, então acho que depende de como usa, a versão verde eu não tenho, não comprei, não sei como é, mas vamos falar da vermelha hoje? E assim, como eu falei, a vermelha é a mais hidratante dessa linha que eu já usei, e o que a marca fala dela? Nivea Serum Facial Celular Lúmino 630 Antimarcas Antidade é um sérum avançado que reduz 10 anos de marcas escurecidas causadas pela idade. Esse sérum tem uma fórmula poderosa que atua na redução de marcas escurecidas da pele, apresentando resultados visíveis em duas semanas. Com ácido hialurônico, Nivea Lúmino 630 Antidade preenche profundamente açougas em 7 dias. Além disso, estimula a produção de colágeno, ajudando na recuperação de volume e firmeza da pele. Este sérum conta também com o Lúmino 630, um ingrediente que atua em nível celular e que o resultado de pesquisas minuciosas realizadas durante 10 anos. Seu efeito antimarcas é comprovado em todos os tons de pele, deixando as uniformes e iluminadas. Destaque de ingredientes. Molécula 630, ácido hialurônico e colágeno. Só para dar uma luz aí, a molécula 630 é o nome que eles inventam. Então, esse ingrediente clarador vai ter o nome científico, vou deixar o nome científico aqui na tela. E esse nome científico, eles podem criar um nome para colocar na embalagem. Então, na embalagem do Nivea, eles chamam esse ingrediente de molécula 630. No elcerin, eles chamam de tiamidol. Então, é o mesmo ingrediente, nome científico, mas o nome de marketing em cada marca o zoom. Mas é o mesmo ingrediente, aqui chama a molécula 630. Olhando ali na formulação, ele também vai ter glicerina e squalano, que são ótimos hidratantes. Ele vai ter fragrância, aquela fragrância característica da linha, não vai ter álcool. E assim, galera, como eu estava falando, você vai escolher ali um produto, dois produtos da linha, para usar duas vezes pelo menos. É de duas a quatro vezes por dia. Então, você pode usar esse serum aqui de manhã, à noite você pode usar o creme noturno, ou pode usar o serum mais levinho dourado de manhã, à noite o creme noturno, ou só esse serum de manhã e à noite. Enfim, porque não tem problema, tá? Essa linha não tem ácido, pode usar com todos os produtos de manhã e à noite. É só você escolher a sua textura preferida. A textura desse aqui é assim, é um creminho, tá vendo? E ele é o mais hidratante dessa linha. Vai ter aquele cheirinho tradicional, que é assim, é um floral doce bem gostoso. E assim, galera, como eu falei, é um ingrediente patenteado, não são todas as marcas que podem usar, só Eucerin e Nivea podem usar. Então, se você nunca usou um produto anti-pigment de Eucerin ou de Nivea 630, comece testando em pequenas regiões, porque todos os ingredientes, qualquer ingrediente, pode dar reação. Vai ter gente que vai ter reação à niacinamida, à vitamina C, à retinol, e vai ter gente que pode ter reação a esse ingrediente clareador. Então, quando você for usar, começa ali, né, num cantinho do rosto, vê se não deu nada, aí você pode usar normalmente no rosto todo. E eu tenho a pele super sensível, então assim, eu consigo usar ele todos os dias, duas vezes por dia, que é maravilhoso. E como que eu comecei a gostar muito desse produto? Eu comecei a usar essa linha já faz bastante tempo, quando eu morava em Curitiba ainda, e eu comecei a usar, eles começaram, eles lançaram primeiro, né, aquela versão toda dourada. Então, eu comecei a usar por ela. E eu lembro que, às vezes, eu ia em algum lugar e a pessoa falava assim, nossa, sua pele tá tão bonita, tão iluminada, tão uniforme. E era quando eu usava esse creme, esse serum. Então, assim, gente, comigo funciona muito, muito, muito. E eu sempre indico, né, tem até versão pro olho, pra olheira. Eu sempre indico pra galera, e assim, é um dos produtos que eu indico e dá mais resultado. E isso de mancha, tem várias causas e várias coisas que podem ajudar. Mas, por exemplo, melasma. O melasma, galera, é um mecanismo de defesa do nosso corpo, porque a pele já foi ali, né, muito agredida pelo sol, pelo calor, e criou esse melasma pra proteger a pele, né, essa camada escura pra proteger a pele. E, por exemplo, se você ficar machucando o seu rosto, ficar fazendo laser forte, ficar usando ácido forte, pode ser que o seu melasma fique escurecendo, porque a pele tá se sentindo agredida, né. E um produto igual esse, que não tem ácido, que não agride a pele, vai ser muito bom pra isso, porque além dele não agredir a pele, o que que esse ingrediente vai fazer? Esse ingrediente, ele vai atuando lá embaixo, nas camadas de baixo da pele, e vai prendendo as células que vão mandando essa melanina, né, essa cor mais escura pra superfície. Então, ele vai prendendo e vai parando de subir essa cor. Como vai parando de subir essa cor, a mancha vai diminuindo. Então, ele é muito bom pra todos os tons de pele também, que vai funcionar e não deixar, né, essa mancha mais escura subir. E desde melasma até mancha de acne, a mancha de sol, enfim, iluminar o rosto, né, se você tá com a pele opaca, sem vida, ele vai dar aquela iluminada, aquela uniformizada, e nenhum outro produto vai agir igual a ele, porque é o ingrediente patenteado. Ou é ele, ou é o serim. Então, assim, ah, já tentei de tudo, já fiz laser, já usei mandélico, já usei vitamina C. Tenta usar um produto da linha 630 ou da linha antipigment de o serim pra ver se, né, vai dar certo esse ingrediente com você, porque assim, se der certo vai ser show. E daí, como você vai usar? Esse aqui, por exemplo, é um serum. Aí você pode usar ele de manhã e de noite. De manhã você pode lavar o rosto, usar ele e passar o protetor solar, que já vai ser ótimo. Como eu falei, ele vai ser o mais hidratante da linha, então ele já vai hidratar bastante, né, às vezes nem precisa de um creme, depende do seu tipo de pele. Se for muito seca, você pode passar um creme depois. Mas se não, você pode usar só ele, um protetor solar de manhã, à noite você pode usar só ele, que já vai ser show. Ele vai ter esse colágeno também na fórmula, que o colágeno ajuda a hidratar profundamente. Vai ter esse ácido hialurônico, vai ter o squalano, que também hidrata profundamente. Então é um serum muito bom. Esse aqui, inclusive, vai ser muito bom para uma pessoa mais velha, né, que tem ali a pele mais seca e mancha e quer resolver tudo de uma vez. Então esse aqui vai dar aquela resolvida geral. Então eu adorei ele. Confiem, galera, nessa linha. Testem. Se você já testou essa linha, comenta aqui embaixo se funcionou para você. Se não funcionou, claro que pode não funcionar para você, né, cada ingrediente vai agir de um jeito na pessoa, mas a maioria das pessoas funciona muito. Então só lembra, se você quiser uma coisa mais levinha, compra o dourado aqui, que é a versão tradicional. Se você quer a coisa mais hidratante, pega esse vermelho. E se quiser tentar a versão anti-acne, ela é verde aqui, vai ser um gelzinho com ácido salicílico. Mas tenta aí descobrir um que você vai gostar, que você vai conseguir usar todo dia, para deixar essa pele aí bonita, uniformizada e sem manchas. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.